Confira agora o nosso quadro, o TIG é legal! O circuito cresceu e virou uma cidade, a cidade do conhecimento. Uma cidade construída por seus habitantes, isto é, alunos e professores. Onde os estandes representam as casas, os corredores se transformam em ruas e avenidas e a cada esquina uma nova surpresa, um novo trabalho. E no segundo semestre de 2013, a cidade do conhecimento contou com 1.530 trabalhos de 52 cursos. Carla, de onde surgiu a ideia de tematizar o TIG? Na verdade, no semestre passado, nós pensamos nessas primeiras mudanças porque foi quando a gente realmente começou a conceber essa ideia. E aí a gente imaginou, teria que ser um projeto onde as pessoas localizassem mais fácil os seus trabalhos. Então, nada melhor do que identificar por ruas e avenidas, os espaços mais largos avenidas e os mais curtos ruas. E aí depois nós pensamos que teria que ter uma marca mais forte onde os alunos imaginassem que ali não iam encontrar apenas um circuito de trabalhos acadêmicos e científicos, mas que iriam encontrar também oportunidade de intercâmbio, de cultura, de esporte, de intervenções artísticas. E um grupo de TIG da Ciência da Computação criaram um aplicativo para facilitar a procura desses estandes, desses locais, desses endereços. Então, a gente desenvolveu mais ruas e mais avenidas. Essas avenidas com números, que seriam as casas, né? Além disso, a gente tem tótens que podem ser consultados ao longo da cidade e aí facilita e diminui a questão de papel dentro da cidade. E como foi feita a escolha dos nomes das ruas e das avenidas? A gente pensou em nomes que dariam ideias para o aluno de empreender, de criar, né? Então, foi colocado arte, coisa de futuro, né? De imaginação, igual a nossa Praça da Imaginação, Praça do Empreendedorismo. O Espaço das Ruas, futuro, modernidade, triunfo, né? São nomes que a gente imagina que tem que ter uma cidade, tem que pensar para frente. E quais as atrações desse ano aqui no TIG? Nesse semestre, nós estamos lançando todas as agências experimentais do curso de eventos aqui, no circuito, na cidade. Amanda, o que você está achando aqui da estrutura do circuito acadêmico? Bom, eu achei bem bacana. São vários estandos, a gente pode conhecer um pouco mais dos outros cursos. Bom, e ficou bem diferente mesmo do nosso dia a dia, de apresentar trabalho dentro de sala e etc. A estrutura é muito boa, é muito amplo, tem vários cursos, dá para ver vários estandes de outros cursos, muito interessantes, muitas coisas, sabe, que vale a pena conferir. Está sendo muito bom. Eu achei interessante, porque esse mês passado eram estandes fechados, e agora a gente tem acesso a assistir os outros trabalhos e os outros amigos assistindo o trabalho também. Eu achei interessante e ficou, assim, aparentemente está maior e a gente fica menos inibido, assim, também. E você já apresentou o seu trabalho? Apresentei, eu acho que eu tirei total. E para quem gosta de levar uma lembrança dos locais que visita, olha só o que o Laboratório de Design Gráfico preparou. Nossos produtos estão saindo na faixa de 15 reais cada um, tanto o caderno quanto a caneca, a princípio porque é lançamento dos produtos feitos no Legra, no espaço do TIG. Logicamente que depois do evento do TIG, o preço, a gente ainda não está sabendo exatamente qual será o valor, mas estamos estudando para que seja um valor mediano para os estudantes. E a produção disso? Foi difícil? Como é que foi? Não, a produção, na verdade, foi muito simples, né, e é muito viável, porque são produtos que o Legra já possui, as máquinas, tudo para poder fazer parcerias na questão dos próprios caderninhos, né, a questão dos insumos, tudo é feito dentro do Legra, sem nada a fazer por fora. Matheus, e quem quiser adquirir os produtos, o que tem que fazer? Basta acessar o site do Legra na página do Facebook, LegraDG, ou então procurar diretamente no prédio do Legra, na Rua Diamantina, do lado do prédio da UniBH. Se você perdeu algum programa, quer ficar por dentro de tudo o que rola por aqui, aproveite o nosso intervalo e acesse o nosso site e redes sociais. A gente já volta!